Olá, queridos apazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o nosso Deus porque até aqui Ele tem sido sustentado, tem sido conosco. Até aqui temos contado com as muitas misericórdias do nosso Deus e o nosso coração muito, 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 mas muito está feliz. Por isso, glórias a Deus, queridos, entrando aqui para trazer uma palavra dos céus para mim, para a tua vida, veio para receber de Deus, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar ao teu coração. Enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho para você, primeiro o link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo, tá bom? Então vai lá, se inscreve, participa, tem campanha, tem palavra, tem encontro com Deus todos os dias e eu sei que vai ser um canal de bênção para a tua vida, tá bom? E se você já é inscrito, já faz parte dessa família que se aproxima dos 800 mil inscritos para a glória de Deus, se você já faz parte, já sabe o que é que eu sempre peço, né? Convida quantos você puder para juntos glorificarmos o nome do Senhor ali no canal YouTube Natália Leandro, juntos. Queridos, dia 29 de junho temos encontro marcado em Fortaleza, vai ser o meu aniversário e vai ter um lindo culto de ação de graça, você é o nosso convidado, tá bom? Então chama todo mundo, convida todo mundo, forma a tua caravana e vamos buscar a Jesus juntos. Entrada gratuita para a glória de Deus e você não pode ficar de fora, tá certo? Então estou te esperando dia 29 de junho em Fortaleza. 18 de maio o nosso encontro acontece em Milão, na Itália. Então quem nos acompanha de fora do Brasil, quem nos acompanha ali da Europa, já se programa que vai ter encontro com Deus ali em Milão, na Itália, de 18 de maio, tá bom? Se você conhece alguém que é de lá, avisa que vai ter festa, entrada também gratuita, chama todo mundo, forma a caravana e vamos buscar a Jesus juntos. Glórias a Deus, queridos. Entrando aqui para trazer uma palavra dos céus para a minha e para a tua vida. Veio para ouvir de Deus, veio para receber dos céus, então já chega declarando, fala porque o teu servo ouve. Fala porque tua serva ouve, Senhor, e Deus ele fala sim, porque ele é vivo, ele é fiel e ele está contigo aí nesta hora. Olha só o que ele reservou para mim e para a tua história. Olha o que diz a palavra de Deus lá no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo de número 4. 1º Reis 17, 4. Resposta dos céus para o teu coração. Toma posse. Entenda só, aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito do dia em que o próprio Deus ordenou que o seu profeta, que estava em pleno exercício ministerial, Deus ordenou que ele fosse para o ribeiro de Querite. Agora perceba só uma coisa, o profeta estava sendo perseguido, o profeta estava sendo o alvo da fúria da liderança de Israel daquela época. E ele havia chegado nesta situação porque ele estava, ele estava exercendo a sua função, o seu legado, o seu chamado, que era glorificar a Deus naquele lugar. Tem gente que está entendendo a palavra aí do outro lado, ei, a tua perseguição é só por causa disso, né? Porque você está servindo a Deus. A tua perseguição é exatamente por causa disso, né? Porque você está obedecendo a Deus. É, e o inimigo tem levantado dos céus aí neste lugar com uma perseguição tremenda contra a tua vida. Aí Deus, ele fala assim pra você, não se inquieta não. Perseguir os profetas que vieram antes de você, você acha que não te perseguiria por quê? Você está entendendo o que papai está falando? Se está entendendo, declara, já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. É perseguição mesmo que você está vivendo aí neste lugar. É perseguição mesmo que estão fazendo contra você aí neste lugar. Sabe quando uma coisa, ela não é somente, ela não é somente algo que acontece por acaso, mas é algo pessoal mesmo, sabe? Contra você, é verdadeiramente a implicância com a tua vida. Talvez tem gente que faz outras coisas aí, ninguém nem se importa, né? Mas você está servindo a Deus, está obedecendo, está tentando fazer tudo certinho, aí a pancada só vem em cima da tua vida, não é verdade? Você até já perguntou, por que que não implica com fulano? Por que que não implica com beltrano? Por que que não briga por isso, briga por aquilo? Mas briga comigo! Por que que vem pra cima de mim? Por que a perseguição está em cima do profeta, tá entendendo? Ei, homem de Deus! Ei, mulher de Deus! Papai está dizendo, a perseguição está em cima de você! Mas não te preocupa não que Deus cuida de ti aí neste lugar! Deus cuida da tua vida! E perceba só uma coisa, aqui você vai entender que o profeta chamado Elias, ele não estava sendo perseguido por alguém qualquer não, ele estava sendo perseguido pela maior autoridade do território de Israel, é! Dentro do território, humanamente falando, a maior autoridade, o rei daquela época, você está entendendo? Olha aqui, ele estava sendo perseguido pela maior autoridade territorial! Deixa eu falar algo aqui pra você, tu já percebeu que a tua briga é sempre com gente grande? É sempre gente grande implicando com você, é sempre gente grande tentando te parar, é sempre gente grande tentando te impedir, mas papai está falando assim pra você, porque o inferno já enxergou algo diferente na tua vida, ele já enxergou essa unção de profeta, ele já enxergou esse ministério lindo que Deus está botando na tua mão, ele já enxergou essa chamada linda que Deus te entregou, é por isso que a pancada é maior em cima de você, e é por isso que, por vezes, vem de gente grande, mas Deus está falando assim pra você nesse exato momento, não te preocupa com isso não, porque eu sou contigo, não te preocupa não, estou permitindo perseguição pra você aprender, pra que você possa perceber dentro dessa situação que você não depende de homem. Deixa eu falar uma coisa, se Elias se atemorizasse diante da perseguição que Elias estava passando, olha aqui, vindo da liderança de Israel, ele poderia simplesmente parar e dizer assim, não, se gente grande está vindo contra mim, eu vou fazer mais o que aqui? Não, eu vou me render a eles, eu vou fazer a vontade deles, vou trabalhar do jeito que eles querem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, pois é, mas só que Elias sabia que ele não dependia da autoridade de Israel, ele não dependia da liderança de Israel, ele não dependia dos homens ali naquele lugar, ele sabia muito bem, como profeta, que ele dependia de Deus, papai está dizendo assim pra você, sabe por que eu permiti perseguições, é na tua história? Sabe por que eu permiti esse levante do inferno contra a tua vida? Pra que tu saibas que aí dentro deste território, tu não precisa, olha aqui, de gente grande, você não precisa de pessoas, de pessoas te manipulando, não, você precisa de mim, diz o Senhor, está entendendo? Deus está te ensinando a depender dele, pode ser quem for, está virando as costas, está te perseguindo, está te afrontando, está se levantando contra a obra de Deus na tua vida, não te preocupa não, não vai prevalecer, sabe por que? Porque você está debaixo dos cuidados do Senhor, você depende dele, e é na fé que você tem nele que você vai ter que aprender a caminhar aí neste lugar, você está entendendo? A palavra do Senhor vai nos dizer, olha aqui, que quando a perseguição se levanta, liderança se levanta contra o profeta, a palavra vai nos falar que o Senhor o direciona pra ir pra um lugar chamado Ribeiro de Querite, lá ele iria beber da água do Ribeiro, do riacho que corria ali, e ele iria esperar o corvo que o próprio Deus havia dado ordem pra trazer pão e carne, tanto pela manhã quanto pela tarde, para o seu profeta. Agora perceba só uma coisa, se você olhar a história por completo, todo o contexto, você vai perceber que posteriormente, Deus vai conduzir o profeta pra casa de uma viúva. E o interessante é, Deus não poderia ter levado ele direto pra casa da viúva e ter operado milagre lá como Deus fez? Deus não poderia ter colocado ele nessa porta permanente como Deus fez, até que a chuva descesse sobre a terra e chegasse o tempo de envergonhar verdadeiramente aqueles que se levantavam contra o Senhor. Deus não poderia ter feito isso, mas antes Deus leva ele lá pro Ribeiro de Querite, antes Deus leva ele lá pro lugar onde ele tem que beber da água do riacho e esperar o corvo descer com pão e com carne pra ele, tanto pela manhã quanto pela tarde. E a gente pode até se perguntar, Deus, por que o Senhor não levou logo o profeta pra casa da viúva? Ele teria um teto sobre a sua cabeça, ele teria a farinha da panela que não se acabava, ele teria o azeite da botija que não cessava, ele já teria tudo isso à sua disposição. Por que o Ribeiro do Querite, Senhor? Por que passar por esta situação onde ele vai ter que esperar corvo vir com pão, corvo vir com carne, ele vai ter que depender de um ribeiro que corre águas naquele lugar, entendendo-se que ribeiro é alimentado pelas águas da chuva, você tá entendendo? Por que passar por esse processo? Sabe por que Deus fez com que o seu profeta passasse por isso? Porque Deus estava ensinando o profeta a depender dele. É, talvez se ele fosse direto pra casa da viúva, lá na frente ele poderia abrir a boca e falar assim, é, foi por causa dessa casa aqui, ó, que eu sobrevivi. Foi por causa desse teto aqui que eu estou respirando. É por causa dessa farinha aqui que a gente se alimentou. Foi por causa desse azeite aqui que a gente tá de... É, ele poderia atribuir, olha aqui, ele poderia atribuir esta vitória ao que não devia, você tá entendendo? Por vezes Deus vai fazer isso na minha e na tua vida. Quem já tá entendendo, declara aí nos comentários, já tô entendendo a palavra, Jesus. Já tô entendendo a palavra, Senhor. Às vezes Deus vai fazer isso na minha e na tua história. Deus vai nos passar primeiro pelo processo do ribeiro, de querite, pra depois, olha aqui, pra depois dar seguimento, pra depois dar continuidade à nossa caminhada. Primeiro ele vai nos ensinar a depender. Aí a gente vai esperar alguém... É, vai esperar chegar com o pão e a carne, você tá entendendo? Aí a gente vai ter que ir lá e contar, olhar lá o ribeiro, se o ribeiro ainda tem água, dá chuva pra gente beber. É, talvez você tá nesse processo. Talvez você tá assim, dizendo assim, Deus, é exatamente assim que eu me encontro. É exatamente assim, volta e outra, eu ainda dou uma olhadinha lá naquele ribeiro pra ver se ainda tem água. Volto e outra, eu ainda dou aquela olhadinha pro céu pra ver se o corvo já tá chegando com a minha providência. Ei, sabe o que é isso? É Deus te ensinando a depender dele. É Deus te ensinando a depender somente dele. Você tá entendendo? Olha aqui, se você tá entendendo, declara aí nos comentários, eu dependo do meu Deus. Eu dependo do meu Deus. Declara aí nos comentários. Eu dependo do meu Deus. Papai tá falando pra você neste exato momento. Você depende dele. E este processo que ele está te permitindo passar é pra que você não esqueça lá na frente, quando as coisas começarem a melhorar, olha aqui, quando o caminho começar a largar, quando a providência abundante começar a chegar, pra que você não esqueça que quando não tinha ninguém pra bater na tua porta, Deus mandava corvo. Quando não tinha ninguém pra matar a tua sede, Deus fazia o ribeiro jorrar água. Você tá entendendo o que papai tá falando pra você? Porque Deus tá dizendo pra você, é uma porta passageira esse negócio daí. Olha aqui, mas tá servindo pra hoje. Pra você entender que, ó, o que tá chegando na tua mão só está chegando porque Deus quer. Você tá entendendo o que papai tá falando? É passageiro. É, o profeta não ficou no ribeiro de Querite pra sempre, não. Foi bem pouquinho tempo que ele passou lá. Foi. Ele passou pouquinho tempo. Depois ele foi pra porta permanente, que lá foi onde Deus o sustentou. Foi lá que Deus operou o milagre. Foi lá que o Senhor o colocou. Até que a chuva desceu sobre a terra. Olha aqui. E os projetos de Deus se concretizaram naquele lugar. Mas antes dele chegar na porta permanente, ele passou pela porta provisória. Tem gente aqui que tá na porta provisória. Que se Deus não mandar, não tem na mesa. Tu sabe do que Deus tá falando, né? Olha aqui. Se Deus não abrir a porta, não dá pra passar. Não é verdade? Porque não tem quem te ajude. Se não for Deus que te levanta daquela cama todos os dias, você não consegue ficar de pé porque não tem quem te motive. Não é desse jeito? Papai tá dizendo, é o processo do ribeiro na tua vida. É o processo do ribeiro na tua história. Estou te ensinando a depender de mim, diz o Senhor. Toma posse. Se é pra você, declara. É pra mim esta palavra, Jesus. É pra mim esta palavra, Deus. Papai tá te ensinando a depender dele. É. Ele tá trazendo a porção do dia. Ele tá trazendo aquilo que você precisa pra agora. Ele tá te socorrendo na tua necessidade urgente. Não é desse jeito que tá acontecendo. Porque vai chegar um dia, olha aqui, que tu vai viver do milagre abundante. Vai chegar o dia que você vai estar na porta permanente. Vai chegar o dia, olha aqui, que vai ter de sobra. Mas aí você vai olhar e não vai se vangloriar na força do teu braço, não. Sabe por quê? Porque tu vai lembrar lá do ribeiro de Keriste, que era só você e Deus e a providência dele. Tem gente aqui que tá entendendo. Tem um mistério aí. Tem um mistério. Tudo contigo acontece na última hora. Quando tu pensa que não vai dar certo, Deus vai lá, move lá e acontece. Quando tu pensa que a coisa não vai fluir, Deus vai lá e toca e realiza. Você tá entendendo? Sabe o que é isso? É Deus mostrando que você só depende dele. É Deus te ensinando a andar por fé. É o Senhor dizendo que a tua história é dele. Você é profeta dele. E ele está te sustentando aí neste lugar pra um tempo que ainda vai chegar. Você tá entendendo? Um tempo que ainda vai chegar. Se é pra você declarar, é pra mim esta palavra, Senhor. É pra mim esta palavra, Jesus. Eu acho interessante. Olha aqui, que na mão do profeta vinha pão e vinha carne. É, lá pro profeta matar a sede, tinha água do ribeiro. Papai tá falando pra você. Chego, chego suprindo a tua necessidade. Chego suprindo a tua necessidade, queridos. Pão, água e carne. Você tá entendendo? É o essencial que alguém precisa pra... É o básico. É aquilo que você necessita de urgente. É. Ninguém no meio de uma situação crítica vai estar desejando qualquer outra coisa. Vai querer o básico. Vai querer água. Vai querer pão. Na verdade, vai querer o básico. O básico já está de bom tamanho. Pois é. Papai tá dizendo pra você. Não te preocupa não que eu cuido das tuas necessidades. Não te preocupa não que nesse ribeiro aí... É. Papai, não vai deixar faltar na tua mesa. Não vai deixar faltar neste lugar. Vai ter corvo batendo na tua porta. Toma posse aí, em nome de Jesus. Toma posse aí, em nome do Senhor Jesus. Papai tá falando pra você. Já tem ordem sendo dada pra providência chegar nas tuas mãos. E é de uma maneira. Olha que ninguém vai poder se vangloriar dizendo que fizeram por ti. Porque é Deus que tá trazendo o corvo pra te abençoar. Você tá entendendo? Você tá entendendo o que papai tá falando pra tua vida? Papai tá falando pra você nesse exato momento. Descansa o teu coração. Não falta. Descansa o teu coração. Eu sou contigo. Descansa o teu coração. Sou eu que faço. Porque você, olha aqui, tá passando por um processo, mas você não vai morrer dentro dele. Você não vai morrer dentro dele. Você vai sair daí pra viver coisas ainda maiores na presença do Senhor. Aquela porta era uma porta provisória na vida do profeta. Porque uma porta permanente, Deus ainda o colocaria lá. Papai tá falando pra você. Suporta esse processo aí. Porque você vai passar dele daqui pouquinho. É só uma fase. Suporta esse processo aí. Porque é só Deus te ensinando a depender um pouco mais dele. Porque o que tá vindo pra tua vida é coisa tão grande, é coisa tão abundante, é coisa tão vasta, sabe? É uma coisa tão abrangente. Que Deus não quer deixar que você corra o risco de se vangloriar lá na frente. Papai tá dizendo pra você. Tu ainda vai sentar na mesa e vai contar. E vai contar do corvo que batia na tua porta. Você ainda vai contar dos momentos que você pensou em desistir e Deus falou contigo aí neste lugar. E você ainda vai testemunhar. Olha aqui que não tinha ninguém naquele ribeiro a não ser você e Deus. Você tá entendendo? Papai tá dizendo. Eu tô te dando testemunho pra contar. Eu tô te dando história pra viver. É. Papai tá falando pra você. Porque aí você não... Não, você não vai perecer. Você não vai morrer. Você vai prosseguir. Você vai prosseguir. Talvez tem gente que tá dizendo assim. Missionária, porque você não sabe o tamanho da perseguição que está sobre a minha vida. Você não sabe o quanto eu sou. O quanto eu sou. É rejeitado ou rejeitada aqui neste lugar. Você não sabe as pressões que me cercam. Eu verdadeiramente não sei. Mas eu sei do cuidado de Deus para contigo. Você tá aqui agora? Ouvindo essa palavra agora? Depois do dia que você teve? Depois da semana que... Depois do que você ouviu? É resposta de Deus pra tua vida. É Deus dizendo assim. Tô te passando pelo ribeiro de querite. Tô te tratando. Te cuidando. Te ensinando. Porque o que tu vai viver lá na frente é coisa tão grande. Coisa tão grande. Que eu preciso te passar por esse processo agora. E a perseguição, missionária. E a perseguição de gente grande contra a minha vida. E a perseguição daqueles que se levantam sendo ferramenta de Deus pra te fortalecer. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Declara. Já tô entendendo a palavra de Jesus. Estão sendo usados por Deus pra te amadurecer. Pra te fortalecer. Tu tá passando por coisa. Olha que quando tu chegar lá na frente. Tu vai abrir a boca e vai dizer assim. Já passei por coisa pior. Já vivi coisa pior. Já escutei coisa pior. É. Quando se levantarem contra a tua vida. Tu vai olhar e vai dizer assim. É só isso daqui que tão fazendo contra mim. Já vi coisa pior. Não vou voltar por causa disso não. Já ouvi coisas piores. Não vou desistir agora não. Você tá entendendo? Papai tá falando pra você. Quem pensa que está investindo contra você. E está te enfraquecendo. Está muito enganado. Está te fortalecendo e não percebeu ainda. No ribeiro de Querítio o profeta era fortalecido por Deus. Porque ele contemplava o milagre todos os dias na sua mesa. Porque se o covo não viesse não tinha pão, não tinha carne. Você tá entendendo? É. Olha aqui. Todos os dias tu contempla o milagre de Deus lá naquele ministério, né? Todos os dias tu contempla o milagre de Deus lá naquela empresa, não é verdade? Todos os dias você contempla o milagre de Deus lá naquela casa, não é verdade? Não é desse jeitinho? Se Deus não manda não tem, não é? Papai tá falando pra você. Pois é. E eu sou fiel na tua vida pra não deixar faltar. Não te preocupa, não. O ribeiro é só um processo que vai já passar. E a porta permanente vai chegar. E quem pensa que tá te perseguindo e tá te enfraquecendo, tá muito enganado. Porque tá sendo ferramenta de Deus pra te aperfeiçoar. Você tá entendendo? Olha aqui. Se o inimigo soubesse o quanto Deus tá trabalhando em você, dentro dessa situação, ele parava. Ele parava. Porque Deus tá te transformando aí dentro desse ribeiro. É. Quando alguém chegar pra você e falar assim, não, esse sonho é grande demais. Não acontece não. E você vai olhar e vai dizer assim, eu bem sei qual é o meu Deus. É aquele que faz corvo trazer no bico pão e carne pra botar na minha mesa. Um Deus que dá ordem. Olha aqui. Pra um ser irracional. E ele obedece de uma maneira. De uma maneira que não resta dúvida. Que é Deus que tá fazendo por duas vezes ao dia. E você acha que tem sonho pequeno pra ele realizar? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Olha aqui. Toda essa situação aí, Deus tá usando pra te aperfeiçoar. Pra te amadurecer. Quando alguém chegar pra você e falar assim, mas você não vai ter condição de fazer isso. Aí você vai olhar e vai dizer assim, o Deus que me passou pelo ribeiro de Querite. E me preparou pra passar pela porta de Sareta, que era a porta permanente. Me sustentou de pé, ainda me fez vitorioso diante das lideranças de Israel que buscavam a minha cabeça. Você acha o quê? Que eu vou desistir só porque o desafio é grande? Não. O meu Deus ainda é maior. Você tá entendendo? Você tá entendendo que o papai tá falando pra você? Ele tá te dando experiências que lá na frente o inimigo vai tentar te parar e não vai poder mais. Ele vai tentar botar barreiras e você vai dizer assim, eu bem sei qual é o Deus que me alimentou. Quando ninguém mais olhava pra mim. Eu bem sei qual é o Deus que me sustentou quando todos se voltavam contra mim. Eu bem sei qual é o Deus que me usou quando ninguém acreditava em mim. Você tá entendendo? O papai tá dizendo esse processo aí, ó. Esse processo aí simplesmente tá trazendo um divisor de águas na tua vida. Um divisor de águas. Deus tá te ensinando a depender dele. Por isso que Deus tá permitindo essa situação. Por isso que Deus tá permitindo essa afronta. Por isso que Deus tá permitindo esse aperto pra que você saiba qual é o Deus que você serve. Pra que você verdadeiramente conheça o poder dele. Porque lá na frente tem coisa grande. Te esperando, tem. Lá na frente, olha aqui. Tem obras maiores ainda te esperando. Depois lê completo a história de Elias. Você vai entender que ali era só o começo de uma grande caminhada. É só o começo de uma grande... Quem pensa que vai te ver sendo enterrado no Ribeiro de Queriz tá muito enganado. Porque daí você sai preparado pra uma grande obra. Daí você sai preparado, olha aqui, pra coisa grande. Papai tá falando pra você. Tô te preparando, tô te aperfeiçoando. E até as situações contrárias eu estou usando, diz o Senhor. Esse tempo de isolamento que você tá passando aí, é um tempo de crescimento também. É. Você pensa o quê? Que Elias tinha visita? Tinha não. Você pensa o quê? Que Elias tinha o melhor amigo na porta dele pra ele falar e ele ouvir? Não, tinha não. Você pensa o quê? Que tinha alguém dando tapinha nas costas de Elias e dizendo, Elias, suporta aí que o Ribeiro de Queriz vai passar. Ah, tinha não. Era um tempo de isolamento. Você tá entendendo? Tem hora que tu pergunta pra Deus e diz, Deus, por que eu sou tão sozinha? Por que eu sou tão sozinha, Senhor? Pai, por que que... Por que que... Quando eu olho, é só eu e o Senhor aqui. E a tua providência. Se não fosse assim, eu nem estaria mais aqui. Sabe por quê? Papai tá falando assim, porque o que eu tenho pra você é teu. E é coisa grande demais pra qualquer pessoa tá do lado. Esse tempo de isolamento aí é um tempo de crescimento na tua vida. É um tempo de aperfeiçoamento de Deus na tua história. Você não tem ideia como você vai sair daí. Papai tá falando pra gente aqui. Que tava se sentindo, ó... Mesmo não estando preso, estava se sentindo enclausurado. Mesmo não estando... Mesmo não estando aprisionado, você estava se sentindo como se tivesse detido em algum lugar. Na verdade, papai tá dizendo pra você nesta hora. Ei, é o peso... É o peso do isolamento. Mas ele se faz necessário, porque eu estou te dando crescimento dentro dele. É... Você vai entender, olha aqui, que não é porque os amigos te viraram as costas que você se torna um fracassado. Não é porque quem você confiava traiu a tua confiança que você, a partir de agora, vai ser derrotado. Não é porque quem estava do teu lado não está mais que você agora vai desistir de tudo. Não! Você vai entender, olha aqui, que no isolamento você conta com Deus. E ele é o bastante, ele é o suficiente. É dele que você depende. É... Claro, eu não estou dizendo aqui que você vai viver uma vida solitária, vai andar sozinho pra sempre. Não, eu estou dizendo que há processos. E você está dentro desse processo. E vai ter que passar por este processo. Mas vai sair diferente de dentro deste processo. Você está entendendo? Vai sair diferente. Preparado pra coisa grande. Preparada pra coisas maiores. Porque Deus está dizendo, eu cuido de você aí dentro. Eu providencio o que você precisa. Não vai faltar nada. Pode ficar despreocupado. Papai está dizendo, vai contemplar corvo, trazendo no bico. Pão e carne botando na tua mesa. Você vai contemplar a sobrenatural. É. Olha aqui, sobre providência chegando. De uma maneira que você disse assim, não. Se fosse de outra maneira, talvez até eu acreditasse. Mas desse jeito, esse jeito só é coisa de Deus mesmo. Papai está dizendo que ele faz chegar na tua vida essa providência. Ele faz chegar na tua vida esse socorro pra que você aprenda a caminhar dependendo dele. Dependendo do Senhor. Se você crê, toma posse e entende que essa palavra é pra tua vida. E entende que esse processo de isolamento é um processo que precisa ser passado. Mas que daqui pouquinho, olha, daqui pouquinho o Senhor ele te leva além. Se você entende que essa palavra é pra você, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Eu quero orar juntamente contigo. Coloca aí teu pedido de oração, tua petição. Vamos orar juntos, tá bom? Como eu sempre peço, deixa a curtida. Já compartilha esse vídeo com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus? O canal de bênção vai ser você. Oremos em nome do Senhor Jesus nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer. E nao tecer teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigada, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E tem nos ensinado a depender de ti. É por isso, meu Deus, que às vezes o Senhor nos permite entrar no isolamento. Uma pressão que só o Senhor sabe como é na nossa vida. Onde, Deus, não encontramos amigos, não encontramos recursos, não encontramos pessoas pra nos ajudar, não. Pelo contrário. Senhor, aqueles que se levantam, se levantam em perseguição pra tentar nos destruir, pra tentar nos derrubar. Mas é aí que nós aprendemos a depender de ti. É no ribeiro, meu Deus, que nós passamos o maior processo. E somos preparados e aperfeiçoados pela tua mão pra dar continuidade à nossa caminhada. Deus, que lá na frente é surpreendente. Coisas grandes e ainda maiores chegam na nossa vida. Eu quero apresentar a cada um que aqui está, a cada casa, a cada família, a cada lá. E quero te pedir, usa, meu Deus. Usa da maneira que tu queres. Porque, meu Deus, a unção que tu tem derramado sobre esta pessoa, tem incomodado. Há muita gente aí neste lugar, não é verdade? Mas Deus tá dizendo assim, podem até ficar incomodados com a tua unção. O que eles não podem é arrancar essa unção de você. Toma posse desta palavra, recebe. Se você crer que é pra tua vida, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glória, Jesus. Olha só, que o Papai do Céu lhe abençoe poderosamente. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém.